Fala amigos da Cirilo Cabos, tudo bem? Meu nome é Cirilo Souza e dando início às séries de vídeo, hoje eu trago para vocês o Splitter HDMI aqui da Cirilo Cabos, é um produto exclusivo nosso, de um para duas telas. O que esse produto possibilita? Você consegue a imagem de um notebook, de um computador ou de um game ou qualquer outro acessório que saia HDMI ligar em duas telas. Então eu vou ligar nessa tela aqui e vou ligar nessa tela aqui. Ele espelha exatamente a mesma imagem, ou seja, se eu estiver trabalhando aqui com o Windows, com qualquer outro sistema operacional, vai espelhar exatamente a mesma coisa aqui. Não consegue fazer essa tela individual dessa aqui. Existem outros produtos aqui no site que fazem essa funcionalidade, que seria o GA, que seria o Visual e que seria o Splitter. Porém, temos tantos vídeos aí no canal, então explora o canal aí e dá uma olhada nos vídeos. Bom, depois de contextualizar tudo, eu vou ligar o produto aqui. O produto, como você pode perceber, é portátil, cabe na mão, então em qualquer local você vai conseguir ligar. Então, possui uma fonte que acompanha o produto e vou fazer as ligações aqui, você vai perceber se você já comprou, se vai comprar, como é simples ligar o produto. Bom, a fonte é bivolt, liga ela. Tem a entradinha de fonte aqui, ao ligar vai acender as luzes aqui. Pode perceber? Então o produto está funcionando e a fonte também está alimentando corretamente. Aqui é a entrada do HDMI, que no caso aqui eu vou ligar o notebook, que poderia, como eu já falei para você, podia ser um game, poderia ser um computador ou qualquer outro dispositivo que a saída seja HDMI. Resoluções, você pode ver aí no site qual que é a resolução que o produto funciona. O cabo HDMI, que eu vou ligar daqui até o aparelho, eu vou utilizar um cabo curto, porque a minha necessidade é essa, mas você pode utilizar cabos até 20 metros, cabo de boa qualidade, que nem os da Cirilo Cabos, que vai funcionar perfeito. Então eu vou ligar aqui, na saída HDMI. E vou ligar aqui na entrada HDMI. Bom, devidamente ligado, vou ligar aquela tela, daqui a pouco vou ligar essa. Essa tela também está próxima, porém, se a sua necessidade for uma tela bem longe, você pode ligar também até 20 metros, que o produto vai funcionar perfeitamente. Lógico, mais uma vez, utilizando cabos de boa qualidade. Então, vou ligar essa tela. Daqui a pouquinho vai aparecer. Enquanto isso, já vou ligando a outra. Já apareceu. Eu vou até virar a máquina aqui, para vocês perceberem que eu não estou fazendo nada errado aqui. Que não é fake news. Então, acho que vocês devem estar vendo aí, de boa qualidade. Vou ligar aquela outra tela ali. Já liguei. Esperar um pouquinho. Já apareceu. Então, como eu disse no início do vídeo, ele espelha exatamente as mesmas coisas. Ele não espelha coisas diferentes. Tem gente que quer trabalhar na bolsa de valores, que quer trabalhar com uma tela diferente. Daí, com esse produto não atende. Será que é bastante utilizado? Quem vai fazer propagandas, trabalha com eventos, as coisas, utiliza bastante. Tem com duas telas, tem com quatro, tem com oito, tem até com dezesseis telas. Então, é assim. Algo que eu queria, o motivo desse vídeo, tem muita gente que chega aqui, liga e fala assim, ah, eu não consegui fazer o produto funcionar. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por que que não consegue funcionar? Porque a porta HDMI não está ativa. Então, eu vou levantar, vai ficar mais fácil para eu demonstrar para vocês. Então, galera, eu vou demonstrar para vocês aqui, como que você ativa a porta HDMI e, de repente, trabalha de uma forma diferente. Desculpa ter ficado de costa, mas acho que é a melhor forma para demonstrar. Então, aqui na minha máquina, você vai ter que ver como é na sua máquina. A minha aqui é função F5. Vai ter todas essas opções aqui, ó. Tela do computador somente. Então, vai ficar só aqui na minha imagem. Não fica naquelas duas lá, como vocês podem ver. Eu tenho a opção de duplicar. É a que eu estou utilizando agora. Eu tenho a opção de estender, que na minha imagem, na minha tela, fica todos esses ícones, mas naquela tela de lá não fica. Somente a segunda tela, que a minha tela fica totalmente escura e a de lá não. Como a duplicada já está lá, eu vou colocar a estendida. Tem muita gente que usa essa forma estendida também. Então, vamos lá. Essa forma estendida, como vocês podem perceber, a minha tela está uma coisa. E lá nas duas telas secundárias está outra coisa. Muito simples resolver isso daí, ó. Eu abro aqui, ó, o site. Você vê que só eu estou vendo e as telas de lá não. Vamos dizer que você está apresentando alguma coisa e quer editar, quer escrever, quer fazer alguma coisa. Uma apresentação, muitas pessoas utilizam isso. Então, ela opera aqui nessa máquina, faz o que precisa fazer alterações. Depois, joga para as telas secundárias que as outras pessoas irão ver, né? Então, vamos dizer que é isso. Eu quero mostrar o site só agora. Eu pego aqui, ó, simplesmente arrasto para o lado. Arrastei, soltei, fica lá e fica aqui, ó. Entendeu, galera? Para voltar, volta o normal. É uma forma que as pessoas utilizam. Eu, em especial, gosto de utilizar da outra forma. Mas tem muita gente que utiliza dessa forma. Então, você consegue mexer aqui, manipular, fazer qualquer outra coisa aqui. E na tela de lá, você consegue operar de outra forma. Pode ver, estou operando uma coisa aqui e lá está o site. Entendeu, galera? Eu vou voltar lá para o meu lugar para a gente finalizar. Então, galera, espero que eu tenha entendido o conceito de como o produto funciona. Diferenças entre splitter, switch e UGA, né? Caso ficou qualquer tipo de dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai responder todos. Se você tem a necessidade que o seu produto faça isso, enviamos e entregamos esse produto para todo o Brasil. Muito obrigado. Já curta o canal para dar aquela força para a gente. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.